Olha nós que temos lá lá É, ali é que era o outro É, é que ele não tinha pronto pedido Ele precisava de um pôr agulha Mas ele está a pedi-la? Não está? Eles são todos a pedi-la Oh 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 Esses válidos Tinha que ser Esses E aí Pá, vocês olham os avós Olham os avós ao que era A puta da idade é fudeira Ele não está a parar, pá Os avós são feridos Ele não está a parar Vamos lá, ali ao milho Ao milho, faz a ver Mijeras